Eles me roubam, velho, eu não tenho nada na mão. Eu trago um aqui, ó. Olha o estilo! Olha o estilo! Caralho! Pra atrair aquele patrão pra cá, velho. Vai, falando em abelha. Tô indo lá mesmo buscar... Ah não, tem aquele pato gigante aqui. Como é que eu vou passar? Acho que, velho. Acho que é de boa matar ele. Nunca nem peitei o bicho, mas... Dá pra ver. Ainda tem 30% da armadura de geladeira. Tô indo lá dentro, velho. Ver se eu arranjo o... Já passei por ele aqui. A impressão fica mais difícil andar, velho. Porque no terreno tá molhado, velho. Eu acho que eu até também tava reparando isso. Tô vindo atrás de mim, velho. Tô vindo atrás de mim, velho. Tô vindo atrás de mim, velho. Eita o tanto de... Cara de... Lagartixa, velho. Lagartixa não é... Gecko, é o nome dessas pragas. Lagarto. Pô, tudo bem aranha. Não vai dar pra pegar ouro não, fi. Tem aranha pra todo lado e as bichas... Eu tô vindo pegar aqui ouro, fi. Meu irmão, aqui tem tanto lagarto, fi. Não tem, fi. Para de caô. Fala direito com teu pai, velho. Oxe. Com minha vó. Foi eu que te coloquei nesse mundo, fi. Ih, fi. Tô com... Oitenta gramas aqui, fi. Oitenta? Oitenta. Eu tenho quinta aqui. Porque as que tava na base nasceu e eu catei tudo. Mas eu tô com... Eu tô com dezoito pezinho também. Agora eu vou coletar bastante ouro. Espero eu. Também vou pegar muito ouro aqui. Só me certificando que o fogo não vai apagar. Ainda tá de tarde. Eu tô... Eu vou ter que lutar contra aranhas durante a noite inteira, fi. Não boto fé. É, fi. Judiação. Ah, não. Eu despisto a aranha e a bicha vem... Sei com mim. Oh, cachorro. Eu não tenho comida nem pra mim, cachorro. É, fi. Tô vendo aqui que não tem jeito, não. Fi, tá tudo molhado, velho. Ih, eu fiz merda. Jei... Tem pelo menos mil aranhas atrás de mim, fi. Boa sorte agora que tá de noite. Vou botar essas paradas... Ih, o gelo já tá derretendo, velho. Eu consegui fazer uma tocha, fi. Boa, fi. Acende a alma. Cachorro. Tá dormindo. É, meu capacete quebrou, fi. A morte se aproxima a cada passo que eu dou. Faz uma tocha, fi. Sai voada. Eita, eu preciso... Ixi, eu preciso de carne, velho. Vou ter que voltar aí. Eu dei o vacilo de não pegar mantimentos. Já vai correndo. Vou botar algumas. Cadê, fi? A come... Não, esquece. Podridão... Ferrão... E alguma coisa. Podridão... Ferrão... E matracão. Madeirão. Tá, pô, bicho. Vai no meu baú. Uf, que bicho. Eita, fi. Não, não. Não, não. Calma. Poxa. Diferente, fi. Cadê a injeção, fi? Não sei, não. Eu preciso de dois nitros. Injeção. Restaura seu limite de saúde. Pronto. Duzentos e noventa? Duzentos. Será que se eu usar isso aí, fi? Eu fico com quinhentos de vida. Nem responder um negócio desses. Pega aí, fi. Outra, velho. Agora é duas, hein? Ah, não. Arraspeu, velho. Tá, pô. Oprimimos, fi. Ficou sem... Fiquei sem... Fiquei sem sanidade. Ah, agora eu posso fazer um negócio, pra quando anoitecer. Ah, pô, meus gelos tão derretendo. Na verdade, pra quando anoitecer, não. Pra agora, dá ideia. É. Será que pode usar qualquer tipo de abelha, fi, pra fazer o apiário? Claro, fi. Porque só tem abelha puta da vida, fi, por aqui. Vem cá, abelhinha, esse aqui é o amigo. Vai, sendo abelha, nossa, já ouvi a picada aí que o menino levou. De graça, fi. Nós era mais roubado pra azarã, é, fi. E pandas abelha, fi. Eita, fi, tu tomo cuidado com tuas palavras, fi. Não me venha com o balbú. Fio, vou guardar a abelha na geladeira aqui enquanto isso. Abelha. Aí tu, tu vai pegar uma comidinha pra tu. Tem uma abelha gigante na geladeira. Ô, fi. O cara atira nas abelhas quando você acertar, é. É, fi. Nunca duvide, fi. Nunca acertou uma mosca com estilíngue. Vou coletar abelhas, fi. Eita, as abelhas morrem, fi. Ó, cresceu mais de gama. Eita, eu tô assistindo o nascimento delas, fi. Não, não, não. No caso, tá tudo, não. Se tu vier, vai tomar, velho. Ih, eu tenho 80 gramas no inventário, fi. Tá, marque safe. Tem que deixar elas crescer mesmo, pô. Ih, eu vou ter que destruir uma colmeia. Tu tem quantos? De grama. Não, eu tenho 4. Eu tenho 27. Ah, pô, fi. Agora tem... Eu tenho... Pelo menos mil, dadeira. Eu tenho 91, velho. Me dá umas 40 aí. Pega ali, tem uma alope. 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 É porque senão as bichinhas vão morrer. Bora lá. É porque a tarde é grande. Deixa eu ver se esse aqui é o mais isolado, é? Já matou altos, velho. Deixa eu ver se tem algum alope inteiro aqui. Pô, tem um isolado ali, velho. Bora matar o isolado. Chega então. É, mas vai ver ele tá bem perto do... Dos patos, fi. E aí, fi. Os patos estão aí perto. Cuidado. O bicho tá aqui, ó. Relaxa. É isso aí? É. Vai, vai. Atrás da abelha que eu destruo o... A colmeia. Pronto, agora pode fugir, fi. Não precisa matar elas, não. Tu deixou as bichas mendigas, fi? Sem teto, fi. Tu deixou as bichas moradoras de rua, fi? É, fi. Elas vão encontrar um lugar para si, fi. Olha. Não tenhamos dúvidas. Ih, fi. Agora a gente tem que preocupar em temperaturas frias, fi. E já, já nós chega no verão, fi. Eu acho que dá pra fazer o mesmo esquema com a pedra térmica, só que com a fogueira endotérmica. A pedra é endotérmica. Só que vai fazer calor, fi. Beleza, agora falta só mais madeira. Tem madeira aí? Não, fi. Tem que colher, fi. Colher daqui, ó. Só pra fazer umas madeiras refinárias. Vou colher... Ih, fi. Aquela mega árvore vai vir atrás de tu. Relaxa, fi. Ei, vai, vai, vai. O resto, para nós. O negócio, está acabando. É. Vê, vai, vai, vai. Fito plantou o negócio no meio da base ou ela acabou de nascer ali, velho? Negócio. Olha lá na fogueira. Oxe, tu acha que eu plantei um bagulho desse aqui, é? Foi tu, fi. Tá doido, fi. Mas vamos plantar isso aqui, que isso aqui é interessante. Longe, fi, longe. Não, não. Vou plantar bem aqui, fi. Plantou dentro da base, fi. Nunca mais eu duvide de nada, fi. Não fui eu que plantei isso aqui, não, cabeça. Obrigado, fi. Nasceu outro ou tu plantou, velho? Nasceu, fi. Não, acabou de nascer outro. Tu não viu, não? Oxe, velho. Tocou merda agora. E eu? Fiz meu apiário aqui. Faz longe, pô. Onde que eu faço? Faz mais em cima. Tem que fazer dentro da área de alcance desse negócio, pô. É só fazer mais, velho. Vem aqui, ó, eu vou fazer. Porque vai, velho, vai sair a abelha desse negócio aí. Rápido, rápido, cadê o firebug? Cata. Ah, velho. Cata o quê? Pagar lumes, fi. É porque, fi, é caso aquilo lá pegue fogo, fi. O negócio aqui tem que... Desincendiar. Faz mais, pô. Agora eu vou fazer um negócio interessante, fi. Vai ter que fazer mais aqui na plantação de grama, pô. Plantação de grama. Eita, fi. Vou transformar todo o gelo em almôndega que tá estragando. Ou tá descongelando. Ah, congelou até o passarinho, velho. Pega aí. Bom demais. Valeu, foda. Efe, as abelhas. Eita, os rounds aí. Efe, faz um capacete aí pra mim, que eu não tenho mais não. Deixa eu usar a armadura lá de geladeira, fi. Melhor não, fi. Foi um sacrifício usar, é fazer ela, velho. Se aparecer outro boss. Então deixa eu guardar, eu vou usar essa primeira. Mas faz o capacete aí pra mim. Já te dê aí, pô. Bora lá pra perto das abelhas. Eu bati uma abelha sem querer, velho. É, agora elas estão atrás de mim. Mas é mó fácil desviar dela. Se eu não me engano, fi. Eita, velho. Tem que matar essa árvore, fi. Ele tá matando todas as abelhas, velho. Fica aqui em cima, bicho. Destruiu tudo, já. Bora matar, então. Ele já tá com mil de vida, fi. Bora deitar ele. Foi boa. Parceiro, não bate nas abelhas não, velho. Matar essa, velho. Nossa, tô quase tomei uma unhada. Velho, esse bicho machuca. Matar três, fi, de guia. Olha aí, fi, as abelhas é um raro. O que que dá pra fazer com ferrão, velho? Acho que dá pra fazer mina de abelha. É com a abelha viva, não? Sei lá. Perdeu vida, velho. Perdi, velho, pra caralho. Perdi sete... Perdi sete cento de vida. Perdi sete cento de vida. Essa é a carne, fi, de monstro. Quanto isso? Perdi sete cento de vida. Perdi, velho. Liga aí, fio, o nevascador. Não, deixa que eu... Fazer uma lasanha pra esse cachorro. Coisa bonita. Eita, tô molhado. Eita, é mesmo? Olha os sapos aqui, véi. Oxi! De onde que esses bichos vieram? Que isso? Não. Chogando, sabe? Vou morrer. Eles destruíram o baú, véi. Mano, o que aconteceu, véi? Não, isso eu não tenho tempo. Obra! Não dano através, fio. Não, véi. Que que foi isso, véi? Eles tiraram todos os meus itens, véi. Não tem item nenhum. Eu vi lá no chão. Pensei que eles terem destruído um baú, sei lá. Véi, tu viu, fio? Tu bateu no sapo. Choveu o sapo, véi. Oh, meu Deus, véi. O sacafo. Mano, que que foi isso, véi? Tu pergunta pra mim, é? É o bicho de olho, véi. Bicho só telando, ó lá. Véi, não tinha nenhum sapo. Tá, pô, tu viu isso, véi? Pô, eu gravei isso, eu quero estudar isso depois, véi. Fih, deu um raio, só vi os olhinhos dos sapos, fio. Eu não vi nada, véi. Quando eu vi, tava tela lotada de sapo. Não, pô, olha só. Olha aí, tá chovendo sapo, pô. Esse sapo acabou de cair do nada, véi. Chuva de sapo, véi. Olha aí, fio. Essa arena não foi em vão, fio. Esse cercado não foi em vão, véi. Não, não põe muito fogo não, vai incendiar o cercado, véi. Esse fogo não é controlado. Tá chovendo, véi. Olha isso, olha isso. Todos os bisotelando a gente, véi. Fih, quando der um raio, tu vai ver, véi. Eu tô sem vida, fio. Tem 20 negócios de cura no baú, véi. Véi, tu vai ter que atrair a atenção deles. Aí, já tão saindo. É, fio, mas se tu passa perto deles, eles reem. Oi. Eles peguem altos itens de uma vez, fio. Aí, vem, vamo, vamo. É. Fecha lá, vamo. Vamo, fio. Revolução, fio. Ah, pô, tanto de saco. Não sei, véi, não faço ideia. As coisas, fio. Acabou, fio. Eu vou tentar matar alguns. Fio, bate em um e leva, e vamo pra longe. Pô, véi, bate foi numa abelha, véi. Bora levar ele pro... Pior que tem sapo em todo o campo. O mega pato, fio. Fio, os sapos tão brigando com as abelhas, véi. Eu tô tentando pegar os negócios de cura aqui pra tudo, fio. Olha aí, eu consegui tirar um pouco deles da base. Tem um vento. Se eu bater nele, vai vir tudo de volta. Ah, não, eu tirei uma porrada. Eita, corre. Fio, eles roubaram todos os meus gravetes. Eles me roubaram, véi. Eu não tenho nada na mão, fio. Tô trazendo aqui, ó. Olha aquilo, olha aquilo. Caralho. Pra atrair aquele patão pra cá, véi. Meu Deus, fio. Tadinho das abelhas, véi. É a revolução dos sapos, fio. Eles escolheram o dia certo, fio. Eles só estavam na espreita, fio. Estudando a gente. Cata, cata. Muitos, 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 sai. Tu tá com quanto de vida? Quarenta, pô. Pega aqui, fio. Tá safe, vou ligar o desinevador, fio. Pega aqui, pega aqui. Com sorte, congela alguns sapos, fio. Boa, fio. Boa ideia. Liga. Consegui ligar, véi. Vou tentar ligar. Pronto. É, legal que ele... Não gelou nenhum. É, fio. É correr e rezar pelo pior. Pelo melhor. Bora lá pra zaranha, pô. Rápido. 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 Tchau, tchau.